E a gente inicia esse giro de notícias com a informação que o senador Marcos Duval afirmou hoje pela manhã nas redes sociais que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tentou coagir a dar um golpe de Estado. O parlamentar disse ter recusado qualquer ideia nesse sentido e anunciou que iria renunciar ao mandato. Agora há pouco, em entrevista coletiva, ele recuou das afirmações e disse que Bolsonaro não tentou coagir ao golpe e sim o ex-deputado federal Daniel Silveira. O senador disse ainda que Daniel tentou convencer tanto ele quanto o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro a embarcar nessa ação que ele chamou de esdrúxula. Ele também recusou de um possível pedido de renúncia. Caso ele mantivesse as afirmações, essa seria a primeira vez que alguém teria acusado Bolsonaro de ter atuado pessoalmente e diretamente numa tentativa de golpe. E para entender os possíveis desdobramentos dessa denúncia e desse caso específico, nós trouxemos ao Meio de Brasília o jurista Fábio Medino Osório, que é ex-AGU, que já está aqui com a gente para conversar sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, doutor Fábio? Satisfação está com você, Kisvas Concelos. Boa tarde, obrigada pela gentileza de vir ao Meio de Brasília, conversar com a gente. E a pergunta é justamente essa. Qual a gravidade dessa denúncia e quais os reflexos dela, tanto para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, quanto para o ex-deputado Daniel Silveira? Bom, como nós sabemos, o Brasil ficou alinhado com vários países democráticos, como é o caso da Alemanha, da Espanha e outros, ao aprovar uma lei em sintonia com a Constituição Federal de 1988, que é a Lei 14.197, de 1º de setembro de 2021, que proíbe crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é a lei que tipifica os atos antidemocráticos e que tipifica o crime de golpe de Estado. E, portanto, no Brasil existe o crime de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No caso, constitui crime tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. A pena é de quatro a oito anos, além da pena correspondente à violência. Esse tipo penal exige a grave violência, a violência ou a grave ameaça. Então, nós temos aí que distinguir os atos preparatórios daquilo que consubstancia já a violência ou a grave ameaça. Obviamente, é um outro tipo penal importante que pode enquadrar inúmeras condutas, inclusive praticadas em redes sociais ou em manifestações, porque a chamada liberdade de expressão do pensamento na Europa, no Brasil e até nos Estados Unidos, onde ela é mais ampla do que no direito romano-germânico, que é a tradição brasileira e tradição europeia, ela se exerce em sintonia com outros direitos fundamentais. O artigo 286, parágrafo único, estabelece que é crime incitar publicamente a prática de crime e, no caso, incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Esse é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena é de três a seis meses ou multa. É um crime que não enseja prisão em flagrante. Um crime de menor potencial ofensivo. Neste crime, não há necessidade, não há previsão de violência ou grave ameaça, mas ele tipifica aquele tipo de discurso de pessoas que pregam o golpe de Estado, que defendem a intervenção das forças armadas, que fazem apologia da intervenção das forças armadas e a abolição do Estado Democrático de Direito no Brasil. Então, o Brasil adota, digamos assim, uma linha constitucional que é perfeitamente possível de proibir a incitação pública da prática de crimes, de um modo geral, e especificamente a incitação pública, ou seja, proíbe que pessoas discursem incitando a prática do golpe de Estado. O que é que isso se traduz? Que discursos nas redes sociais, discursos públicos ou até manifestações públicas não podem propagar a prática do golpe de Estado. Isso caracterizaria um crime, mas um crime de menor potencial ofensivo. Quando é que esse crime se consubstancia num crime de maior potencial ofensivo, que é o crime do 359L da lei dos atos antidemocráticos, que é a lei 14.197 de 2021. Quando há as elementares do tipo que se traduzem na violência ou grave ameaça. Bom, voltando ao tema que trouxe a baila aqui para nós refletirmos, que permeou muito os debates no Brasil. houve conspirações para a prática de golpe de Estado no Brasil por parte de governantes ou Bolsonaro, ministros de Estado, empresários, enfim. Isso tudo parece que está sob investigação no Supremo Tribunal Federal. Há uma discussão sobre o prerrogativo de foro no Supremo Tribunal Federal, que nós entendemos que o Supremo Tribunal deveria ter uma visão mais restritiva sobre essa prerrogativa de foro, houve uma extensão, uma expansão da teoria da prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, mas a verdade é que hoje o que se deve investigar é se há, digamos assim, uma conexão com práticas violentas ou práticas que consubstanciaram grave ameaça ao exercício dos poderes constitucionais. No dia 8 de janeiro de 2023, houve a materialização, a materialidade de violência contra os poderes constitucionais. Dia 8 de janeiro não há dúvida que houve violência contra os poderes constitucionais. talvez até antes disso houve já tentativa de prática de instalação de bomba em aeroporto, houve práticas ameaçadoras aos poderes constitucionais em alguns momentos, por exemplo, por ocasião da diplomação do presidente Lula. Então, há alguns momentos pontuais aí na democracia brasileira em que se caracterizaram atos atentatórios aos poderes constitucionais que nós podemos dizer que houve ameaças concretas ao exercício dos poderes constitucionais e houve até práticas violentas contra os poderes constitucionais. O que me parece que o Supremo Tribunal Federal investiga e é interessante depois que nós não temos conhecimento sobre a linha investigatória do Supremo Tribunal Federal ou da PGR é a conexão entre financiadores, entre mandantes, entre autores, entre coautores, entre partícipes desses atos ou a existência de organizações criminosas ou organização criminosa, entre atos violentos ou ameaças aos poderes constitucionais e uma engrenagem maior. Porque aí sim há um link ou vários links que permitem a concretização de práticas criminosas e atos criminosos tipificados no artigo 359 da lei que tipifica os atos antidemocráticos. Por outro lado, sim. Se eu posso interromper um segundinho, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante a gente, só para contextualizar quem está nos assistindo, é uma pergunta do Duda Teixeira. Matheus, você só põe na tela para a gente, por gentileza, que ele fala o seguinte, uma denúncia de Marcos Duval e as conversas de WhatsApp seriam suficientes para comprometer Jair Bolsonaro? Veja, a denúncia do Marcos Duval foi objeto de retratação. Conversas de WhatsApp podem corroborar mesmo uma denúncia que tenha sido objeto de retratação. A denúncia que foi objeto de retratação não quer dizer que a denúncia não seja verdadeira, porque, eventualmente, conversas de WhatsApp podem corroborar uma denúncia. O fato dela ter sido objeto de retratação não quer dizer que ela não seja verdadeira, ou também pode ser que ela tenha sido falsa no primeiro momento e depois a retratação seja verdadeira. Mas as conversas de WhatsApp e trocas de e-mails ou outras provas que podem ser colhidas no curso de uma investigação é que vão revelar efetivamente se uma denúncia é verdadeira ou não. O que eu estou dizendo é que um ato isolado ou uma reunião ou uma conversa entre determinados atores não consubstancia por si só a grave ameaça ou a violência aos poderes constitucionais. Mas essa reunião pode estar inserida num contexto maior. E o que me parece é que a linha investigativa ou da PGR ou do Supremo Tribunal Federal hoje busca conectar a tentativa de golpe num contexto maior, seja com os atos praticados, criminosamente praticados em 8 de janeiro, seja com outros atos violentos praticados contra os poderes constitucionais. E aí pode haver uma investigação de uma engrenagem associada à organização criminosa ou lavagem de dinheiro ou financiamento dos atos antidemocráticos ou mandantes ou mandantes que têm vínculos com outros coautores. vejam, personagens que atacaram do ponto de vista do ataque físico prédio do Supremo Tribunal Federal dos poderes constitucionais são personagens muito menores. Então, o que eu acho que os investigadores buscam são os personagens da cúpula dessa engrenagem. mais um questionamento que eu faço e no caso do ex-deputado Daniel Silveira considerando que ele já tem um histórico inclusive ele foi preso hoje para ele isso pode ser mais grave? Isso pode acarretar em consequências mais graves e danosas? sim, porque a denúncia contra ele foi mantida mas repito simplesmente discursar como sendo favorável a um golpe de Estado é um fato incitar terceiros para a prática de um golpe de Estado é um crime que materializa o 286 parágrafo único que é um crime de menor potencial ofensivo no Código Penal mas participar de uma engrenagem maior já arquitetando atos violentos ou ameaças aos poderes constitucionais isso já insere qualquer personagem na prática de crimes que podem ser tipificados no artigo 359 da lei dos atos antidemocráticos que falam em tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito me parece que aí eventualmente os investigadores buscarão enquadrar personagens muito mais importantes do que aqueles que eventualmente estavam no acampamento que provavelmente nem devem ser enquadrados aí na lei dos atos antidemocráticos no máximo no artigo 286 parágrafo único e sim buscar como eu disse e tenho repetido em vários artigos que já escrevi sobre essa matéria os financiadores aqueles que buscaram uma arquitetura para algum planejamento criminoso maior em detrimento do Estado democrático de direito os mandantes e aqueles que estão ocultos e que buscaram efetivamente até usar pessoas eventualmente ignorantes o que não tinham nem ideia o que se ouve falar é que muitas pessoas até que foram usadas como massa de manobra nessa arquitetura criminosa viviam no mundo paralelo algumas achavam que já havia intervenção militar em andamento e estavam lá sendo usadas por terceiros que certamente ocuparam um posto estratégico muito mais elevado nessa arquitetura criminosa e eu tenho convicção de que os investigadores vislumbram crimes de lavagem de dinheiro crimes de organização criminosa crimes contra o Estado democrático de direito e também os crimes de menor potencial ofensivo aqui o que ocorreu talvez tenha sido um excesso de prisões massificadas aí que não se sabe exatamente a tipificação penal se houve tipificação penal nos atos antidemocráticos ou se efetivamente a tipificação penal foi corretamente enquadrada no artigo 286 parágrafo único porque para o tipo penal do 359 efetivamente a pessoa tem que tentar com emprego de violência ou grave ameaça e é evidente que aqueles que participaram da destruição dos prédios dos poderes constitucionais eles é entregaram violência e grave ameaça por mais que possam ter sido usados como massa de manobra desempregaram sim e aí estão bem enquadrados nesse tipo penal mas os que são alvos principais a meu ver são aqueles que ocupam um patamar mais relevante nessa rede de relacionamentos e de posição estratégica na organização Dr. Fábio um do no depoimento do senador Marcos Duval ele pontua que o pedido do ex-deputado Daniel Silveira era para gravar o ministro Alexandre de Moraes para tentar de alguma forma prender o ministro o senhor avalia que essa gravação se fosse feita qual seria o crime cometido ou pelo senador Marcos Duval ou até mesmo pelo ex-deputado Daniel Silveira e aí tem uma pergunta aqui também do Duda que o Duda está aqui participando junto com a gente Matheus você consegue colocar na tela por gentileza a próxima pergunta que ele fala o seguinte se esse crime desce mais um pouquinho próxima pergunta poderia ser enquadrada se essa gravação poderia também ser enquadrada na 359 ver se está a pergunta aqui que a gente consegue colocar na tela eu já vi ah perfeito então na sua visão veja em primeiro lugar esse plano esdústico de gravação se houvesse a materialização haveria sim crimes específicos para isso até na lei das interceptações telefônicas enfim seria uma gravação ilegal além de outros crimes de abuso de autoridade enfim e outros contra também eventualmente o Estado Democrático de Direito a mera especulação sobre isso como eu referi ela tem que ser analisada num contexto bem maior ela não pode ser analisada de forma isolada muitos atos que são analisados de modo isolado eles podem ser e se forem vislumbrados sem um contexto eles podem ser caracterizados como atos preparatórios aí são atos preparatórios e de fato não caracterizam o ilícito penal caracterizam uma mera especulação teórica o sujeito especula sobre um futuro ato criminoso que depois é objeto de uma desistência ou seja ele especula sobre uma possibilidade de gravar ilicitamente o ministro Alexandre Moraes mas depois isso não avança mas aqueles personagens ali eles estão inseridos num contexto maior e seus atos serão também avaliados no encadeamento causal um contexto de outros atos praticados dentro de uma estrutura organizacional e esses indícios ou essas conversas serão analisadas também num conjunto probatório muito mais amplo então isso é que será relevante avaliar portanto nesse cenário mais complexo e mais sofisticado porque essas pessoas já estão inseridas no inquérito investigativo do Supremo Tribunal Federal o que se tem que repensar efetivamente é se vale a pena para o próprio Supremo manter isso sob sua jurisdição porque com a prerrogativa de foro sendo dilatada dessa forma como está o Supremo não conseguirá julgar não conseguirá instruir não conseguirá ter jurisdição e exercer o seu trabalho sobre todos esses réus todos esses acusados e essas testemunhas então realmente tem um problema sério para enfrentar doutor Fábio mais um ponto caso de fato o próprio STF ou a instância responsável encontre uma ligação entre todos os atos tanto os atos do dia 8 quanto essa denúncia que foi feita hoje pelo senador Marcos Duval quais são as consequências jurídicas para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro veja não são apenas os atos do dia 8 teve outros atos ameaçadores aos poderes constitucionais antes do dia 8 que o Supremo deve pontuar também no curso da investigação e talvez até atos violentos também antes do dia 8 eu creio que essa demarcação será importante em relação ao presidente Bolsonaro eu desconheço quais as provas reunidas até o momento porque são provas muito complexas o Supremo está analisando cartão corporativo por exemplo está analisando financiamento de atos golpistas está analisando provas que nós não temos acesso a qualquer investigado se assegura presunção de inocência o que nós podemos analisar é isso relação causal que deve se estabelecer entre qualquer um ninguém está acima das leis e financiamento de atos golpistas condição de mandante ou condição de autor ou coautor autor ou coautor com atos que caracterizem ameaça ou grave grave ameaça ou violência condição de financiador ou condição de mandante e isso creio que a investigação deve estar tomando esse curso na apuração veja aqui houve um indício no sentido de que houve uma denúncia para traduzir uma informação de que havia um desejo de praticar um golpe de estado mas é muito mais do que isso que é necessário para responsabilizar o lei é necessário que haja efetivamente o comando de operações concretas seja através de injeção de recursos que não precisam ser públicos podem ser privados também para financiar atos golpistas e aí esses atos eles traduzindo uma espécie de ameaça ou violência já esbarra já encaixa no artigo 359 e muitos desses atos como nós sabemos eles encaixaram em grave ameaça e violência então essa conexão com grave ameaça ou violência e a injeção de recursos já caracteriza a posição de financiador ou posição de mandante mandante pode ser direto ou indireto enfim essa posição tendo de mandante também os investigadores vão buscar e portanto assim a investigação quanto mais profunda ela for o que eu costumo dizer é que o Supremo Tribunal Federal há muito tempo eu digo isso há muito tempo veja eu tenho muita isenção como jurista porque em pleno governo Bolsonaro eu me manifestei num artigo na Folha de São Paulo aplaudindo a decisão do Supremo Tribunal Federal que absolveu ou rejeitou a denúncia não me recordo contra a Glaze Hoffman por que que eu aplaudi o Supremo Tribunal Federal porque o Supremo Tribunal Federal não deve aceitar denúncias com base no princípio do indúbio pro societate ou com base em leves indícios eu sou crítico quanto mais dessa jurisprudência obsoleta do Supremo Tribunal Federal de aceitar denúncias com base em leves indícios ou com base nesse princípio indúbio pro societate tanto nas ações de improbidade administrativa quanto nas denúncias criminais e por que digo isso porque isso é digamos prestigiar um trabalho mal feito do Ministério Público que garantiu no próprio Supremo Tribunal Federal o chamado poder constitucional investigatório nós temos que exigir que o Ministério Público exerça profundamente o seu poder investigatório assegurado constitucionalmente e prestigiado pelo próprio Supremo Tribunal Federal Então toda e qualquer investigação tem que ser exaurida exaurida para que uma denúncia seja formulada de modo exaustivo e com plausibilidade jurídica o processo ele não pode se transformar numa fórmula de destruição reputacional do destinatário seja pessoa física seja jurídica nas ações de improbidade administrativa nas ações de improbidade empresarial nas ações penais portanto precisa ter uma linha firme de investigação exaurir a investigação com a rapidez possível hoje o Estado brasileiro tem a chamada interação entre as instituições uma coordenação o Estado é muito poderoso é mais poderoso que os escritórios de advocacia atuam todas as instituições em conjunto em uma coordenação interinstitucional então existe uma inteligência punitiva podem trocar informações podem investigar as pessoas podem reunir concatenar essas informações e podem apresentar uma denúncia com plausibilidade jurídica já se sabe de antemão que é uma possibilidade real da pessoa ser condenada uma plausibilidade então eu sou contra qualquer denúncia que possa ser oferecida contra quem quer que seja sem uma plausibilidade real portanto e muito mais medidas cautelares muito mais medidas cautelares medidas cautelares sem fundamento concreto não apenas na plausibilidade jurídica do pedido como especialmente no perículo em mora então essa preocupação nós temos muito concreta e portanto essa visão me parece que interessa a todos também para que o Brasil seja um porto seguro para investimentos privados porque do contrário o Brasil se transformará num ambiente de alta insegurança jurídica Perfeito Dr. Fábio um ponto que me chamou a atenção na sua fala foi justamente sobre os financiadores desses atos especialmente dos atos do dia 8 mas também com os que ocorreram antes e para esses financiadores quais são quando descobertos quando a investigação apurar todos os fatos quais serão as consequências jurídicas para eles os financiadores receberão sanções da própria lei dos atos antidemocráticos e eventualmente poderão também sofrer perdas patrimoniais a própria AGU está acompanhando atentamente a gestão do Jorge Messias que é um excelente procurador da Fazenda Nacional advogado-geral da União e está atentamente acompanhando para o ressarcimento igualmente dos cofres públicos pelos prejuízos advindos dos atos antidemocráticos portanto financiadores responderão com seu patrimônio financiadores responderão eu diria até mais não apenas pelos danos materiais mas pelos danos imateriais e incalculáveis a patrimônio histórico que foram produzidos pelos atos antidemocráticos até aqui pelo menos no dia 8 de janeiro mas há outros danos que podem ser também calculados de um modo geral porque quando se fala em golpe de Estado você imagina o retrocesso que isso produziria no Brasil o retrocesso mais de 50 anos de retrocesso no Brasil o Brasil viraria um pária na comunidade internacional ficaria isolado na comunidade internacional seria realmente apenas a constação sobre isso quer dizer nós vivenciamos aí um período muito difícil claro tivemos eleições sempre me manifestei quanto a crença nas urnas mas quanto a importância de ter um processo eleitoral bem fiscalizado contra a censura a liberdade de imprensa termos um aprimoramento nesse processo eleitoral como um todo mas a credibilidade das urnas no Brasil realmente é algo que nós sempre primamos e temos digamos assim uma credibilidade internacional mas de qualquer sorte os questionamentos a discussão aberta isso tudo faz parte do jogo democrático o que importa dizer é que movimentos golpistas eles traduziriam um retrocesso sem precedentes no Brasil na comunidade internacional afundaria o país então efetivamente aí os danos morais coletivos os danos materiais que se materializaram também com a destruição desses prédios históricos tudo isso pode ser objeto de reparação com aqueles que tem recursos para indenizar portanto as consequências jurídicas não são apenas de natureza penal mas eu diria também de natureza cível sem falar nos agentes públicos que possam ser identificados que aí tem outras consequências jurídicas de legislação própria aplicável a esses destinatários doutor Fábio muitíssimo obrigada por sua gentileza obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília explicar para a gente esse caso explicar as possíveis consequências muito importante ouvir um especialista sobre o assunto doutor Fábio que inclusive é ex-advogado geral da União que tem um conhecimento técnico que tem um conhecimento inclusive político sobre esse assunto obrigada pela gentileza de vir ao Meio Dia em Brasília obrigado Kias parabéns pelo teu trabalho parabéns ao antagonista e estamos sempre à disposição muito obrigado pela oportunidade obrigado Vamos lá.